Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse sanduíche de sorvete óleo. Vamos cozinhar? Então aqui eu tenho 200 gramas de chantilly, 40 gramas de leite condensado e 18 biscoitos óreo. Eu tenho 8 óreos e vou separar o recheio delas. Vou tirar todo o recheio, gente. Agora eu vou amassar esse recheio aqui e juntar o leite condensado. Vou misturar o leite condensado. Arrapar tudo, né gente? Agora eu vou misturar o leite condensado. Misturei tudo e vou reservar. Agora eu vou colocar o chantilly aqui no marinex. Vou bater, eu coloquei ele 10 minutos no freezer, gente. Pra ele dar uma endurecida e virar o chantilly. Eu vou bater e mostro pra vocês. Esse é o ponto ó, já bati. Agora eu vou misturar o leite condensado e o recheio e a outra mistura aqui. Colocar e vou misturar. Agora as outras 10 óreos eu vou colocar aqui no saquinho, as que estão com o recheio, gente. Vou segurar e vou quebrar. Eu vou bater pra quebrar. Quebrei toda a bolacha até o biscoito óreo, né gente? Até ficar uma farinha. Vou colocar aqui na nossa mistura. E vou misturar. Já misturei. Agora eu vou colocar aqui na minha forminha de silicone. Vou acertar e já mostro pra vocês. Acertei. Agora eu vou colocar 5 horas no freezer. Deixei 5 horas no recheio. Agora eu vou desenformar. Aí a gente vai fazer assim, ó gente, ó. Vou tirar todos. E mostro pra vocês, ó. Gente, olha que delícia. Meu sanduíche de sorvete óreo. O modo de preparo vai estar no store do Instagram. E no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni. Sanduíche de sorvete óreo. Gente, agora eu vou experimentar. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.